Olá, deixa eu te falar sobre a nossa nova coleção de cuecas e calcinhas infantis, talquei, com várias estampas de personagens, a galinha picadinha, pé, pome de ferro, pokémon, não é isso, da Frozen. Cada pacote dessas calcinhas e cuecas são PMG, talquei, tamanho PMG, cada pacote vem com 4 unidades e cada pacote está saindo no valor de 15 reais, onde você pode estar pedindo a partir de 10 pacotes, talquei. Também deixa eu te falar sobre as nossas bolsas básicas, que estão saindo a 10 reais, você pode estar pedindo a partir de 30 peças. Entre reservado no WhatsApp e faça o seu pedido.